Fala galera, aqui é o Luke Galera, dessa vez vamos começar um vídeo Fazendo a reação da música nova do Orochi, assim, de balão E eu tô com sono, tá? Antes vocês perguntem, eu sei, velho, que vai ter gente falando Mano, eu tô morrendo de sono, tipo Acabei de acordar, tipo, literalmente eu levantei da cama agora Meu cabelo tá uma bosta, se vocês verem ver Eu levantei da cama agora e vim gravar, mano Então, tipo, eu tô com muito sono, mano Tô com a cara inchada, sei lá, mano O que eu quero dizer pra vocês é Se a reação hoje não for... Aquelas coisas, tá ligado? Que costuma ser, enfim Tudo bem que a reação normal também, né? Já é uma bosta da música Mas, mano, eu tô com... Tá, vocês não querem saber se eu tô com sono, né? Enfim, então vambora Vamos fazer a reação, galera, da música do Orochi, balão Espero que vocês gostem Mano, ai, meu braço tá lendo também Mano, eu tô com 19 anos Eu sou todo quebrado, galera Doro nas costas, doro na porra toda, mano Doro no braço, não consigo levantar direito Mano, pra um garoto de 19 anos Eu tô... Mano, olha isso Tô fudido, mano Não queria dizer essa palavra porque aqui é Family Friends, tá ligado? Mas eu fui obrigado a dizer essa palavra Então, galera, ó Vamos lá logo fazer o react aí, mano Vamos animar, vamos animar Vamos fazer o react aí Orochi, acende o balão Produção do 15 Como sempre Colocar o fonezinho aqui Como sempre Vocês me conhecem, tá ligado com o esquema Ó, deixa o like aí Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Se você não for inscrito Você tá perdendo tempo, né? Porque, pô, mano Olha esse canal, tio Pelo amor... Até se você for analisar o canal Você não vai querer Se inscrever, né? Mas, tipo assim, mano Se inscreve do mesmo jeito O bagulho é da hora Eu prometo pra você que é da hora, tio Se inscreve no canal aí Deixa o like Compartilha com todo mundo Um link, conte Eu tô enrolando muito já, né, galera? Eu sei Me enrola pra caramba, mano Pra começar o vídeo Eu também não sei porquê Eu falo demais, né? Enfim Vamos lá, então Vamos lá, galera 3, 2, 1 E deixa o like, mano Que eu tô vendo se você deixou o like ou não, tio E eu vou aí na sua casa a meia-noite, mano Não, não vou não Porque senão eu vou ser preso, mano É sério, galera Deixa o like aí Tamo junto E 1, 2, 3 e... Foi! Batida é louca, mano Já gostei, já Vamos lá Pra deixar geral, mas a vontade é apagar a luz Acende isqueiro Acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro Ela se amarra no nosso estilo, vai velar de maluquiro Maluquiro Com morena linda, toda deslumbrante Seu sorriso vale bem mais que o diamante Uh, 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 hoje a noite vai ser de verdade Fingi que não, mas ela sabe O melhor caminho pra se aproximar de mim Não há nem começar, me injetamos bem no dia do fim A gente combina igual tabaco, cerveja, enfim A gente combina igual ré de amarelo e gin Foi tão bonito ver Você rebolando a noite toda sem se arrepender Dizendo que não vai mais lutar pra tentar me esquecer Fazendo o olhar de todas as lindas que derrolam na minha vida Deixaram essa chama acesa mesmo sem querer Matem murro pelos cria que tão sempre no olho Fraternidade é palavra-chave, a garrafa não tá vazia Essa pista não tá vazia Fumaça que me alivia de novo, me lembra a sua voz Não sei se é geral, mas a vontade é apagar a luz Acende isqueiro Acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro Ela se amarrando no nosso estilo Favela de maluquiro Maluquiro Favela de maluquiro Nós vivem a vida desse jeito Whisky gelo Whisky gelo Red label Bike preto Rai solito Rui Dizão gonça pro mundo inteiro Rui Se eles tão se amarrando Se eles tão se matando pra chegar primeiro Eu ando tão preocupado, tipo mano, cadê o isqueiro então Não sei se é geral, não sei se é geral Não sei se é geral, mas a vontade é apagar a luz Acende isqueiro Acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro Ela se amarrando no nosso estilo Favela de maluquiro 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 Favela de maluquiro Apaga a luz, acende isqueiro Apaga a luz, acende isqueiro Apaga a luz, acende isqueiro Maluco, mano Galera, muito, mano, muito foda A vibe dessa música, mano, tá a outro nível Tipo, mano, esse beat, tá ligado? Ele é uma representatividade, tá ligado? Pra MC, mano, mandar um bagulho mais tranquilo, mano E foi exatamente o que o Orochi fez, mano Ele mandou um bagulho mais tranquilinho, mais na vibe Mais uma música de curtição, tá ligado? Você pode ter certeza, mano, que essa música vai... Mano, você é louco Que o bagulho vai estourar fácil, mano Fácil, fácil Muito bom, mano, muito bom mesmo Então, galera, ó Espero que vocês tenham gostado do Young's Mano, falando sério, galera O sono tá passando já Mas, mano, quando eu comecei esse vídeo aqui Eu tava praticamente sem saber o que eu tava falando, mano Sério, eu tava sem saber o que eu tava falando aqui Porque o sono faz isso com o ser humano, mano Quando você acorda assim, você não sabe nem o que você tá falando direito, mano E eu, mano, puta que pariu Não sai nem meu nome direito quando eu acordo, tá ligado? Então... Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, mano Se inscreva no canal aí Vê os outros... Ai, nossa, mano Levantar o braço tá foda, cuzão Viu? Vou levantar isso aqui Vê os outros acts, mano Que tão aí no canal É... Me mandem uma pomada pra eu passar aqui, mano Porque o bagulho tá foda É... Deixa o like Se inscreve no canal aí Viu? Isso eu já falei, né, mano? Então é isso, mano Tamo junto Até o próximo vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Sem muita enrolação Porque ainda tem que gravar mais outro... React do Hungria, mano Vou gravar o react do Hungria também Então, mano, o bagulho tá milhão, tá ligado? Então é isso, galera Deixa esse like, tamo junto Até o próximo vídeo Falou! Fui!